A gente segue falando de economia, estamos nos últimos meses do ano e com ele muitas festividades, compras de presentes, viagens, gastamos como se não houvesse o amanhã, mas o ano novo chega e com ele muitas demandas financeiras, então é preciso se organizar financeiramente para não começar 2025 no vermelho, para nos ajudar nessa tarefa difícil, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a economista Eline Val, muito obrigada aqui pela sua presença para falar sobre dinheiro, sobre como economizar, sabemos que no final de ano tem Black Friday, que é tentador, as pessoas querem comprar, aproveitar promoções, mesmo que não tenha dinheiro, parcela lá em quantas vezes puder, e aí 2025 começa e fala, como é que eu vou fazer esse ano para pagar as dívidas, vem PVA, vem escola de criança, vem um monte de coisa, vamos começar falando sobre dicas para conseguir dar presente, fazer aquela viagem de férias, é difícil, né? Pagar escola, IPVA e tudo mais. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Ana, muito obrigada. É uma honra falar um pouco sobre esse tema, que parece difícil, mas na verdade é algo que todo mundo precisa parar um pouco para pensar, para se organizar ou se reorganizar financeiramente. Como você falou, parece algo que vem meio que imprevisível, mas todos os anos está aí, todos os anos a gente acompanha esse movimento de dezembro, ter uma pressão nos gastos devido às festividades, devido às férias, devido às expectativas de gastos maiores nesse período, e janeiro, que também segue com os compromissos financeiros bastante importantes, que a gente precisa já ter mapeado na nossa organização. É, tem aquela fala, Deus proverá, mas não é bem assim não, né? Não, a gente precisa realmente sentar e fazer a nossa parte também. E algo muito importante frisar é que a gente só vai saber fazer essas escolhas melhores, inclusive ponderar quando é o melhor momento para cada uma delas, se a gente conhecer bem esses dados, se a gente de fato tiver essas informações. Isso faz com que a gente tenha conhecimento para poder tomar as melhores decisões, seja para uma compra de fim de ano, para postergar uma viagem, ou para escolher melhor se é um lugar mais caro, um lugar mais barato, organizar isso de fato, seja para deixar protegidos os compromissos que a gente não consegue flexibilizar, como por exemplo as matrículas escolares de janeiro, os impostos de janeiro. Pois é, como é que a gente faz para começar 2025 no azul? Começa a planejar é um ano antes ou dá tempo ainda? Na verdade, não tem um período para a gente começar antes, a gente precisa incluir isso na vida da gente. Saúde e finanças são dois temas que permeiam toda a vida, não importa se você é mais rico, se você é mais pobre, se você é mais velho, se você é mais novo. Todo mundo precisa desses temas na vida da gente. E a questão do comportamento é muito importante para que isso de fato seja incluído na rotina da gente, na nossa organização diária. Um fato que é muito importante, muito recorrente na temática, é que muita gente prefere evitar falar sobre esse tema, prefere fechar os olhos para esse tema e fazer daquele jeito de Deus proverá como você falou, né? O deixar a vida me levar. E isso é muito grave financeiramente, você não enxergar como que vai ser o seu futuro. Agora, se você faz esse exercício, se você tenta ver, não, como que eu quero estar daqui a três, quatro, cinco meses, um ano, dois anos, a gente consegue de fato sentar e desenhar como que vai ser essa estratégia para de fato conseguir executar. Temos um salário X e como é que é a forma que a gente tem que usar para que dê certo para pagar todas as dívidas, questão de água, luz, escola, como é que faz para usar cada parte do dinheiro e quanto é que tem que sobrar para gastar ou nem sempre é obrigatório deixar sobrar um pouco? Como é que faz para usar o seu salário de uma forma correta? Bom, esse é um desafio diário. A gente sabe que o brasileiro em si tem um orçamento bastante comprimido, a gente tem compromissos altos, altos impostos, o custo de vida não é um custo barato, então tem altos compromissos com moradia, com energia, com aluguel, com combustível, transporte também, alimentação também cada dia mais caro. Então a balança é bastante difícil de a gente equilibrar. Mas o princípio é, você precisa gastar menos do que você recebe, partindo desde o início com esse pensamento. Isso faz com que você proteja para estar sempre no azul. E não é que toda dívida seja ruim ou que é normal estar até o pescoço de dívida. A gente de fato só normalizou o endividamento, ele precisa ser organizado, ele precisa estar casado com as necessidades. Inclusive, escolher de fato o que vai ser parcelado, quando faz sentido parcelar, o que faz sentido ser avisto, o que não faz sentido parcelar. Por exemplo, contas de supermercado. Normalmente, quando a gente vai fazer supermercado, a conta dá cara, não dá parada. E algumas pessoas optam por parcelar. São compras recorrentes, a gente faz com frequência. A bola de neve vai crescendo. A mesma coisa com combustíveis. Às vezes a gente chega no posto, bota para completar e parcela. Aquela compra, logo mais, vai precisar se repetir. Então, esse é o tipo de compra que não faz sentido parcelar. E para cada decisão dessa, tem um racional por trás. Então, a gente replicar um comportamento do outro. Ou a gente fazer, digamos, no impulso, só sem refletir um pouco sobre como fazer cada um, pode gerar problemas lá na frente. Enforcar, por exemplo, um orçamento, apertar mais do que devia. Outro ponto é sobre os imprevistos. Quando a gente vai, de fato, entrar no motivo dos imprevistos, dos gastos financeiros, por que eu fiquei no vermelho esse mês? Nem sempre é, de fato, um acidente, um bati o carro, uma situação assim. Às vezes, é só porque o meu sobrinho veio passar as férias em casa, eu tive que gastar mais. Às vezes, são as festividades que não estavam incluídas. A gente sabe qual é o mês que é o mais aniversário da família, que a gente já vai ter que gastar mais. Aquilo precisa estar dentro do orçamento. O Rafael, do Diceu, está perguntando qual que é a melhor ferramenta para conseguir juntar um bom dinheiro, se planejar para o ano que vem e pagar todas as contas. A primeira, em termos de ferramenta, em termos de organização, é aquela que funciona para você. Tem pessoas que se adaptam muito bem a planilhas, tem pessoas que se adaptam muito bem a aplicativos, tem outras pessoas que funcionam muito bem com o bloquinho de notas ao lado da cabeceira de cama. Então, isso é, de fato, aquela que funcionar, que você conseguir incluir na sua rotina. Hoje, com o celular, com as ferramentas online, facilita muito esse monitoramento para você conseguir controlar não só o registro das despesas, mas o quanto ela ocupa no seu orçamento, o quanto ela ocupa da sua receita. Olha, a gente sabe que muita gente não quer abrir mão, por exemplo, da educação. Como escolher uma escola para o seu filho? Às vezes, a pessoa não quer deixar o filho em uma escola pública, quer pagar nem que seja uma escola mais em ponta. Então, como é essa questão de você dar uma prioridade para a educação sem afetar o bolso? Bom, toda escolha vai partir de uma bagagem de valores, de prioridades, de objetivos. Quando a gente fala, seja da escolha da escola do filho, ou da própria educação, seja da moradia, onde morar, como morar, é num padrão mais elevado, é num lugar maior, é num lugar menor, isso tudo vai passar pela priorização. Por exemplo, tem pessoas que optam por pagar um pouco mais caro, mas está ao lado do trabalho. Tem pessoas que optam por pagar um pouco mais caro para dedicar mais para determinada escola, por exemplo, para alcançar melhores oportunidades lá na frente. Isso tudo vai depender do tamanho do orçamento que a pessoa tem, do tamanho da disponibilidade que ela tem, por exemplo, às vezes a escola é cara, mas eu tenho dois filhos, três filhos, e aquela escola me dá um desconto. Ou então, eu consigo me organizar para pagar mais parcelas, ao invés de, consigo antecipar algumas parcelas e conseguir desconto. Então, isso vai depender de fato, caso a caso, e principalmente da priorização de cada família. Então, existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo em finanças. Décimo terceiro está chegando aí, qual a melhor forma de usar esse dinheiro, esse valor extra, né? Muita gente já deixa comprometido, já confiando, outras pessoas preferem juntar. Como que é a melhor forma de usar um décimo terceiro? Se você está no vermelho e tem dívidas, principalmente dívidas com juros mais altos, é importante que você aproveite essas rendas, digamos, a mais, né? Que já seria, ela não é, ela tem que estar no seu mapeamento, mas ela pode servir para ajudar a folgar um pouquinho o seu orçamento. Então, seria interessante que se você está no vermelho e tem dívidas, compromissos a pagar, principalmente mais caros, juros, seja no crédito rotativo do cartão de crédito, aqueles mais caros, e se você puder quitar a parte, esse seria um bom destino para ajudar a aliviar. Mas, outras formas de ter isso, é usar esse décimo terceiro para realizações de objetivos, pequenos objetivos, quem pode poupar, quem pode guardar, para ajudar a fazer isso, pensando os objetivos lá ali na frente, já que normalmente quem está poupando também já está mais organizado, também já consegue ajustar melhor esse planejamento. Então, uma boa dica para começar 2025 no azul, é caso a pessoa tenha essa viagem, cancela e põe as dívidas, colocar as contas em dias para começar 2025 respirando melhor, né? Sim, sim, de fato, as dívidas é um ponto sensível, mas é interessante também falar sobre dívida, é que ela pode ter, digamos, a gente pode ter dívidas planejadas também, então ela precisa caber no seu orçamento, se ela não cabe, se ela está pressionando bem o seu orçamento, fazendo com que você fique no vermelho, é importante que ela seja quitada o quanto antes. Tem alguma pesquisa já falando como é que está, como é que estão, na verdade, os piauienses, quanto aos gastos, a economia, assim, tem muita gente devendo, ou 2024 deu uma queda, como é que está a situação? Na verdade, a situação do brasileiro em geral, a gente tem um orçamento muito apertado, muito já cheio de compromisso, então o endividamento é muito elevado, e no Piauí não é diferente, a gente tem uma média de população adulta endividada no Brasil acima de 40%, 42%, a média do piauiense aproximadamente 36%, sendo a menor média relativa do país, o que é um dado super interessante, mas ainda assim é um percentual bastante relevante, então é preciso que a gente tenha, assim, esse cuidado com o endividamento para que ele não comprometa a qualidade de vida, para que ele não comprometa as suas escolhas, a sua autonomia financeira, ele precisa ser gestado também, cuidadosamente. O fim, então, uma dica aí para 2025, para quem quer ir para uma realidade mais confortável. Bom, é importante que você sente, olhe para as suas finanças e comece a se organizar mesmo, seja adotando uma rotina de olhar para o seu extrato bancário e começar a ver onde que está o seu maior gasto, seja entendendo os seus hábitos financeiros, seja entendendo qual que é o seu perfil financeiro, se é mais gastador, se é mais poupador, se você tem um pensamento mais lógico. O autoconhecimento, nesse sentido, gera mais estímulo para você conseguir se organizar, colocar isso como disciplina. Eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer é como reeducação alimentar. A gente precisa incluir na rotina esses hábitos saudáveis para conseguir enxergar os resultados, e os resultados são extremamente motivadores. Parece difícil, mas é fácil. Então, informações aí muito importantes, queremos agradecer, né? Volte mais vezes para falar de economia, eu sei que às vezes tem pessoas que pensam que é chato, mas é importante, muita gente sofre com isso, a gente quer todo mundo, você como é profissional da área, quer todo mundo respirando aliviado, o dinheiro no bolso para começar todo ano aí, tranquilo e pagando tudo, né? Exatamente. Ana, eu quero todo mundo no azul. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Fala Piauí. Seja bem-vinda mais vezes, quando quiser e quando puder. O espaço aqui está aberto, viu? Muito obrigada.